Então, com o Rungido do Leão, vários grandes feras e monstros, animais selvagens, deixam a floresta com o Rungido do Leão. Então, o Shlabakti pregânea Keshwagosamaharad, Harika Tadeira, era tão incrível e forte, poderoso, que ele derrotava grandes panditas, pessoas versadas. Vedantas, Vedantiks, Vaidantiks. Então, por isso que ele recebeu esse nome de Acharya como Leão, Acharya Simha. Inclusive, o monstro espiritual dele, Bhaktisaranga Goswami Maharaj, deu para ele o título de... Bhaktisaranga deu para ele o título de... Bhaktisaranga deu para ele o título de... Bhaktisaranga Gajika Simha. Então, os Pachandis são comparados com o quê? Com os elefantes. Pachandis. Ateístas, etc. E ele é comparado com o Leão. Da mesma forma que o Leão consegue acabar até mesmo com o grande elefante. Da mesma forma? Shalabakti pregui na Keshwagosamaharad. Tinha o Zéu Rai, que era tão poderoso, repleto de Tata Siddhanta. Que até mesmo grandes panditas. Tinha um medo dele. Samadias, Saque Beques. Várias pessoas eram derrotadas por ele. Até mesmo em seus artigos. Se qualquer pessoa levantasse um dedo contra a Prabhupada... Ele já respondia contra. Defendendo a Prabhupada. Como eu contei de uma... Ele tinha tanta nista no seu mestre espiritual. Se alguém falasse qualquer coisa contra o seu guru... Ele fazia até mesmo, por exemplo... Muitos processos judiciais. Ele respondeu. Ele também fez... Participou de vários processos judiciais. Inclusive grandes advogados às vezes vinham se aconselhar com ele. Sobre como responder a certos processos. Ele escreveu uns artigos muito especiais. Como o Ravana Siddharana. Que Ravana Raptor Siddharana. Ele escreveu grandes artigos. Muitas pessoas vieram contra ele. Então, algumas pessoas estavam querendo fazer um caso... Um processo judiciais contra ele. E aí, falaram para a oposição. Tipo assim, se você tenta cavar a terra para achar uma tartaruga... Você vai acabar achando uma cobra. Aconselharam para o pessoal que queria fazer um processo judicial contra ele. Processar ele. Falaram isso. Ou seja, você vai mexer... Você vai mexer... Cotucar a onça com vara curta. A gente fala em português, né? Ele não era nada ordinário. Então, a gente via... Shalanara Ngozumarad. Também, Gurudeva. Escreveu um livro chamado... Para a Banda Panchakam. E nesse livro... Gurudeva falou diretamente o nome de pessoas que estavam falando coisas contra a nossa Sampradaya. A Gurudeva escreveu artigos. Ele não poupou ninguém. Ele falou de todo mundo ali realmente que estava falando coisas contrárias. Então, ele estabeleceu a especialidade da nossa Sampradaya. E também, Shlabakita Pagena Keshwaramaharad estabeleceu deidades muito lindas. E escreveu também, por exemplo, o Mangalarate. A música do Mangalarate, que é a essência do Krishna Bhavanamrita e do Govindalilamrita. Mangalash Gurugoura Mangalamurati. Nishanta Lila. Tula-se Arati. Tula-se Arati. Tula-se Arati. Cada achara tem sua especialidade. E geralmente, nas Goriya Matas, a gente vê que as deidades de Krishna são pretas. Mas Shlabakita Pagena Keshwaramaharad, todas as deidades que ele estabeleceu, são brancas. E os irmãos e os produtores dele, às vezes, zombavam dele. E diziam, e Keshwar, você está faltando dinheiro para você? Por isso que você tem a deidade de Krishna branco? Porque é mais barato? Mas ele, na verdade, com a evidência do Shaskas, mostrou que, na verdade, Krishna é, assim, em vários momentos, Krishna é branco. E ele mesmo escreveu uma música chamada Vinod Behrari Ashtakam. Então, um verso muito importante desse Vinod Behrari Ashtakam. Que lindo esse verso. Krishna é, assim, se a gente tem a deidade de Krishna, fica branco, sentindo... Que nem a gente está aqui no Emile Tala. Nesse local aqui, Krishna, porque pensou muito em estímaterádica, ficou muito absurdo em estímaterádica. A cor de Krishna negra ficou branca. O Prado da Lingita Vigraha, a própria estímaterádica, abraçou o corpo de Krishna completamente. O próprio Mahaprabhu falou para a Arayama Nanda isso. A Arayama Nanda disse... Prabhu, estou te vendo como um cineasse. Depois eu ouvi Krishna. Depois eu vi como Kishmaterádica está do seu lado, te cobrindo. Aí foi o Mahaprabhu, mostrou para a Arayama Nanda a forma de... Arayama Nanda, essa forma que você está vendo... Não é de fato a minha forma. Shimaterádica está cobrindo o meu corpo. Mahaprabhu disse para a Arayama Nanda. Shimaterádica não toca ninguém além de Krishna. Então, Bhakti Pragyna Keshwamaharadi mostrou muito isso nessa deidade que ele estabeleceu. A deidade estabelecida por Bhakti Pragyna Keshwamaharadi é incomparável de Krishna Branco, né? Então, suas concepções, seu trabalho literário, seu chastra siddhanta... Sem precedentes. Não quero levar muito tempo, eu tomo muito tempo. Aqui eu faço uma pospandilha aos seus pés de lados.